Bom dia pessoal, meu nome é Ednilson Gomes, professor natural de Chapuri, Acre, no Brasil. Hoje é dia 3 do 3 de 2022. Eu quero aqui agradecer aos 32 inscritos que hoje eu tenho nesse canal, no YouTube, porque esse canal foi aberto com o intuito de assimilar e divulgar novas experiências. E com isso também estar aprendendo alguma coisa que possa contribuir para o meu desenvolvimento enquanto cidadão e enquanto pessoa nessa sociedade. Eu quero agradecer aqui as pessoas que confiaram a mim em um pedacinho do seu tempo. Tem uma coisa que o Edson Nunes falou no seu canal uma vez, que ele falou brincando, mas sinceramente aquilo é muito sério, eu levei muito sério. Não existe nada mais precioso que você pode dar para uma pessoa do que um pedacinho do seu tempo. Então se você tirou um pedacinho do seu tempo aí para me dar atenção, eu quero agradecer aqui de coração, em especial essas 32 pessoas que se inscreveram aí no canal, e pedir a você, se você não for inscrito nesse canal, você ver esse vídeo, independente do dia que você vai ver esse vídeo. Esse aqui é o meu começo, mas eu pretendo ir muito mais longe. E eu sei que posso, eu sei que podemos ir mais longe. Eu sei que podemos melhorar a edição, que podemos invertir em um melhor cenário, que podemos invertir em coisas que vão agregar muito a esse canal ainda. Então eu quero aqui agradecer ao pessoal que me deu essa atenção, que tem me dado esse apoio aí até hoje, e pedir a vocês que compartilhem e comentem os meus vídeos quando eu alcançarei esse mérito, para que possamos crescer juntos. Então é isso aí pessoal, muito obrigado. Eu quero agradecer por tudo, que Deus abençoe a todos. Tem sido um ano que teve um início turbulento, mas que graças a Deus está dando tudo certo. Então quero agradecer a todo mundo aqui, muito obrigado. Curte, curte esse vídeo, se inscreve no canal e seja bem-vindo. E que Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado.